E aí galera, tudo bem com vocês? Após um longo e tenebroso inverno, foram 9 vídeos mostrando o Cruzeiro fazendo campanhas horrorosas em Campeonato Brasileiro Dessa vez nós vamos ter uma campanha espetacular para relembrar a conquista do título na temporada 2013 Foi um time do Cruzeiro de montagem relativamente barata, não era um plantel tão caro assim Houve certo investimento, mas muito foi pago pela negociação do Montijo, que era o nosso craque até então E foi um time do Cruzeiro que definitivamente fez todo o torcedor sentir muito orgulho de vestir essa camisa azul Porque o Cruzeiro além de ganhar de todos os adversários durante a campanha, a gente jogou bola demais Sem muita conversa fiada, esse foi o time do Cruzeiro na estreia daquele Campeonato Brasileiro O Marcelo Oliveira nos escalou aí com o Fábio no gol, a zaga com o Dedé e o Bruno Rodrigo O Ceará na lateral direita e o Gide na esquerda No meio campo o Leandro Guerreiro e o Newton eram os volantes, Everton Ribeiro na meia direita Diego Souza centralizado, dá goberto pelo lado esquerdo e na frente o Borges Botei de lado aí essa galera que também jogou bastante no primeiro turno do campeonato Só destaquei o William e o Júlio Batista ali, porque eles chegaram já numa fase final, né? Já no final do primeiro turno, mas ainda assim conseguiram contribuir de forma importante Com a bola rolando o Cruzeiro moeu o Gorriaz, tá? Enfiou 5x0, já assumiu a liderança na primeira rodada O nosso primeiro gol no campeonato é marcado por Diego Souza Que logo depois seria negociado com o Metaliste da Ucrânia, né? Na transferência que traria o William Bigode pra cá emprestado O nosso segundo gol é marcado pelo zagueiro Bruno Rodrigo Que divide aí com o goleiro Arley, né? O 3x0 do Cruzeiro é marcado pelo volante Newton Mais uma vez gol de bola aérea O Borges marca nosso quarto gol ainda no primeiro tempo O Cruzeiro fez um primeiro tempo de sonhos, né? E o quinto gol foi mais uma vez marcado pelo Newton Aí depois da cobrança de escanteio A bola aérea do Cruzeiro era um troço absurdo, realmente Aí a gente vai enfrentar o Atlético Paranaense lá no Paraná E sai perdendo por 2x0, tá? O Pedro Botelho abre o placar pro Furacão E o Manuel faz o segundo gol, né? O Manuel que no ano seguinte viria pra cá No entanto, o Cruzeiro se recupera, né? E o Dedé diminui pra gente Aí nesse gol meio cagado que ele bateu de canhota E a bola entrou chorando E no segundo tempo o Cruzeiro consegue empatar na saída de bola Depois da bica do Dedé e a dividida do Luan ali no alto A bola sobe pro próprio Luan que marca esse gol O Luan tinha acabado de entrar no intervalo na vaga do Dagoberto E já conseguiu contribuir de forma decisiva Marcando esse gol, acabou 2x2 Aí o Cruzeiro foi enfrentar o Botafogo lá no Rio de Janeiro Tá? E acabou perdendo O uruguaio Nico Lodeiro abre o placar Depois de pegar o rebote aí O Cruzeiro consegue empatar com um gol que foi dado pro Anselmo Ramon Embora tenha sido um gol contra do goleiro adversário A bola chutada pegou na trave Voltou nas costelas do Renan e entrou Mas no segundo tempo o Botafogo consegue a vitória, né? Com um gol de pênalti aí cobrado pelo Lodeiro Ficamos nesse 2x1 num time que seria, né? Um dos principais adversários do Cruzeiro no título brasileiro naquele ano Rodada seguinte o Cruzeiro recebeu o Corinthians lá na Arena do Jacaré E conseguiu a vitória por 1x0 Tá? O único gol foi marcado pelo Dagoberto Em cobrança de pênalti sofrida pelo Peléuber E se tem um fundamento que realmente o Dagoberto era bom Era pra bater pênalti, viu? Partida seguinte é Cruzeiro e Inter na Arena do Jacaré E o Inter abre o placar com esse gol do Otávio Que é aquele meia que tá jogando no Porto, né? E ele tabela na origem da jogada com o Fred, tá? Que tá jogando lá no Manchester United O Cruzeiro empata com esse gol do Elber Que recebe e finaliza ali na saída do goleiro O irônico é que o Elber entrou na vaga do Dagoberto nesse jogo E ele se machuca ainda no primeiro tempo E precisa sair e depois entra o Luan Na etapa complementar o Cruzeiro vira Depois do pênalti idiota cometido pelo zagueiro do Inter O Everton Ribeiro marca o gol Mas o Colorado consegue empatar já no final com o lateral direito Gabriel, tá? Aquele que passou aqui pelo Cruzeiro, né? Ele bate de fora da área e fica no 2x2 Aí tem aquela pausa pra Copa das Confederações, né? E quando o Cruzeiro retorna às atividades É num jogo contra a Portuguesa E a Lusa abre o placar com esse gol de cabeça do zagueiro Valdomiro, tá? Mas ainda no primeiro tempo o Cruzeiro empata Também com um gol de zagueiro Outro careca, o Bruno Rodrigo Que nesse ano aí jogou bola demais Mas foi só nesse ano também Rodada seguinte é Cruzeiro e Náutico no Mineirão Náutico que era o lanterna do campeonato E o Cruzeiro vence bem por 3x0 O Ricardo Goulart marca o nosso primeiro gol Depois de completar aí o cruzamento da esquerda O 2x0 é marcado pelo Vinícius Araújo Que na época eu achava que ia virar um grande atacante Infelizmente não foi o caso E o próprio Vinícius Araújo faz o 3x0 pro Cruzeiro Consolidando aí um resultado bem tranquilo até, né? A gente conseguiu vencer sem sofrimento Aí eu peço que todos parem as máquinas, tá? Porque agora vai acontecer uma coisa inacreditável O Cruzeiro enfrenta o São Paulo no Morumbi E dessa vez a gente não perde Muito pelo contrário A gente ganha e por 3x0 Todos os gols são marcados pelo atacante Luan Tá? O primeiro é esse golaço Depois do cruzamento da direita Ele pega de primeiro e manda no ângulo Obviamente ele não queria chutar ali Provavelmente ele queria mandar no outro canto, né? Mas foi um daqueles dias que a vida Sorri pra um cidadão E nesse dia foi o dia do Luan E consequentemente do Cruzeiro O segundo gol dele é marcado aí Depois dessa boa arrancada Que ele finaliza na saída do Rogério Quem vê um gol desse Acredita que o apelido Luanel Messi é justificável E o terceiro gol também marcado pelo Luan Depois que ele ganha ali do zagueiro do São Paulo E também conclui com uma categoria violenta Desde 2004 o Cruzeiro não ganhava do São Paulo Em campeonato brasileiro, né? E esse dia foi realmente espetacular Aí temos clássico, tá? Cruzeiro e Atlético no Mineirão, né? O Atlético tinha acabado de ganhar a Libertadores E ele sai na frente com esse gol de pênalti Cobrado pelo Alexandro Mas ainda no primeiro tempo o Cruzeiro vai conseguir empatar Com o gol do Everton Ribeiro Que driblou bem a marcação e chutou cruzado aí Sem chance pro goleiro A gente vira o placar ainda na primeira etapa Depois do escanteio batido pelo Egídio A bola sobra na direita, né? O Vinícius Araújo bate pra dentro E o Ricardo Goulart completa pro gol Gol em clássico é sempre muito bonito, né? O Cruzeiro faz o 3x1 com o volante Newton Que completa aí depois da cobrança de falta ali O cruzamento do Egídio E o nosso quarto gol é marcado pelo Ricardo Goulart Que ganha no corpo ali do zagueiro Gemerson E enche o pé na saída do goleiro adversário Quando o Cruzeiro marcou esse quarto gol Tava ainda com 12 minutos do segundo tempo, cara Todo mundo ficou pedindo pra meter o 6 de novo, né? Mas o Cruzeiro meio que ficou tocando a bola Se poupando O que deixou todo mundo que tava no Mineirão Muito injuriado, né? Porque era a chance do Cruzeiro Enfiar uma goleada no Atlético assim Histórica mesmo O papo de repetir o 6 ou fazer até mais Porque tava sendo um passeio Aí o Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense do Maracanã É um jogo muito lembrado Porque o Fábio defende um pênalti do Fred E não apenas pega o pênalti Como também defende o rebote, né? O Cruzeiro perdeu várias chances de gol nesse dia E acabou sendo castigado já no final do jogo Com o gol do próprio Fred, né? Que completa aí já na pequena área E garante o triunfo do Tricolor Carioca Rodada seguinte O Cruzeiro recebe o Coritiba no Mineirão Um jogo complicadíssimo E a gente vence por 1x0 O único gol nesse dia é marcado pelo atacante Luan Que foi sim uma peça muito importante nesse título Apesar de ser ruim de bola, né? E o cruzamento do Mike foi muito bom Como eram todos os cruzamentos do Mike na época A partida seguinte é Cruzeiro e Criciúma no Heriberto Rios E a gente abre o placar com esse gol de canhotinha aí do Vinícius Araújo Não fique mal por você ter se iludido com ele, tá? Porque ele realmente estava jogando muito bem O Criciúma empata no segundo tempo Com esse gol do atacante Bruno Lopes Depois da finalização que tocou na trave E já no finalzinho Depois de boa jogada do Martinúcio pela direita Ele cruza o Ricardo Goulart de letra completa Essa bola ainda bate na trave e entra chorando Foi um gol lindo, um gol muito importante Porque o Cruzeiro retomou a liderança nessa rodada Contando ali também com o tropeço do Botafogo Aí a partida seguinte foi Cruzeiro e Santos no Mineirão A gente ficou num 0x0, empate sem gols Com destaque pro Montijo, né? Que estava jogando pelo Santos Foi muito vaiado e chamado de mercenário nesse jogo E a partida seguinte seria pior Porque o Cruzeiro foi enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre E já no segundo tempo o Rodolfo pega o rebote do Fábio E abre o placar aí pro time Gaúcho Três minutos depois eles voltam a marcar com esse gol do Barcos Que toca aí com categoria na saída do nosso goleiro O Cruzeiro até desconta nessa cobrança de falta do Newton A bola desviou na barreira e entrou A gente tinha a esperança ainda de conseguir alguma coisa Mas depois da cobrança de falta que o Fábio defende O Kleber Gladiador chega ali pegando o rebote E fechando o placar em Grêmio 3, Cruzeiro 1 Aí o Cruzeiro recebeu o Vitória no Mineirão E deu início pra uma arrancada aí de oito triunfos seguidos Já aos 10 minutos de partida Quando o Léo abriu o placar pra gente aí de cabeça O Bandeirinha chegou a anular o gol, né? Achando que o Borges tinha tocado na bola Mas depois chegaram à conclusão que a bola entrou direto E foi dado o gol pro Léo O nosso segundo gol foi dado pro Mike, né? Apesar dele ter cruzado a bola Ela pega no zagueirão ali e entra na súmula Foi dado o gol aí pro nosso lateral O Dedé faz um pênalti infantil E o Vitória consegue descontar com essa cobrança de pênalti Do atacante Dinei Mas o Cruzeiro não dá sopa pro azar E logo faz o terceiro, tá? O cruzamento do Egídio da esquerda E o Borges cabeceia aí no contrapé Um puta gol da hora Nosso quarto gol é marcado pelo Ricardo Goulart Depois de completar aí um cruzamento do Peléuber pela direita Toquinho maroto, rasteirinho ali E o Cruzeiro fecha o placar com o Vinícius Araújo Que toca de cabeça Pra garantir nossa vitória de 5x1 O Ricardo Goulart até chega completando ali Mas a bola já tinha entrado O Cruzeiro vai a Campinas na rodada seguinte Enfrentar a Ponte Preta E abre o placar com esse belo gol de cabeça do Dedé Uma testada muito forte no canto E já no segundo tempo O Borges garante nossa vitória por 2x0 Fazendo muito bem o trabalho de pivô, né? Puxando pra direita E enfiando o pé na gaveta Sem chance pro goleirão A partida seguinte é contra o Vasco no Mineirão Cruzeiro de ressaca Pela eliminação contra o Flamengo na Copa do Brasil Mas a gente abre o placar praticamente no primeiro minuto, tá? Depois desse latereio aí do Ceará, né? O Willian que completa ali pra rede Mas nossa zaga tava uma peneira, tá? E o Vasco empatou logo depois Com essa finalização forte do atacante Willi Nesse que ficou marcado como o grande jogo da vida do Lucas Silva, né? Ele bota o Cruzeiro na frente Com essa bela finalização de fora da área É por causa desse jogo Que todo mundo diz que o Lucas Silva É um ótimo finalizador de fora da área Embora ele normalmente não faça nem 3 gols por ano Ainda no primeiro tempo O Cruzeiro faz o 3x1 Com esse belo gol de falta do Júlio Batista Bola aí por cima da barreira O Diogo Silva até pulou nela Mas não chegou Mas o Cruzeiro daria uma morrida No final do primeiro tempo E tomaria o empate O André atacante Completa aí pra fazer o 3x2 E o Willi Marca mais uma vez Esse camarada só jogou bola nesse dia Certamente foi a melhor atuação da vida dele E tinha que ser justamente contra o Cruzeiro Já em meados do segundo tempo A gente volta à frente do placar Com esse golaço do Lucas Silva, né? Que ajeitou ali E enfiou uma raquetada De muito longe lá no ângulo Foi um gol realmente espetacular E já no finalzinho O Cruzeiro garante a vitória por 5x3 Com o Vinícius Araújo Ele recebe o passe aí do Goulart E apenas finaliza na saída do goleiro Pra dar aquela respirada Todo mundo ficou muito aliviado com essa vitória, né? Porque o Cruzeiro precisava mostrar força Depois de ter saído na Copa do Brasil Nosso jogo seguinte foi contra o Bahia Lá em Salvador E o Cruzeiro abre o placar Com esse gol de cabeça aí Do atacante Borges Ainda no primeiro tempo E a gente amplia com o Everton Ribeiro, tá? Que domina Dá um meio de Kerlon ali, né? Dribla o camarada no corpo E chuta de direita no ângulo Fazendo um baita golaço, né? Pouco depois que ele já tinha marcado Aquele gol espetacular contra o Flamengo O Bahia até desconta de cabeça Com o gol aí do volante Fael Mas o Cruzeiro consegue fazer o 3x1 E dar tranquilidade com o Júlio Batista Tava esperto ali dentro da área Pra pegar o rebote E enfiar a raquete de canhota na bola Estufando a rede E garantindo pra gente O título simbólico aí De campeão do primeiro turno E o fechamento dessa primeira parte Do campeonato Foi um Cruzeiro e Flamengo no Mineirão Foi um jogo muito louco O Cruzeiro jogou bola demais nesse dia Mas ganhamos só por 1x0, tá? E o único gol foi marcado pelo Ricardo Goulart Depois do cruzamento da direita Ele completa meio de coxa, né? A bola pega na trave E ele mesmo tava esperto ali Pra pegar o rebote O Cruzeiro encerrou o primeiro turno em primeiro lugar Com 40 pontos conquistados O Botafogo vinha logo abaixo ali com 36 E a nossa escalação na partida seguinte Contra o Goiás abrindo o segundo turno Foi com o Fábio no gol A zaga com o Dedé e Bruno Rodrigo O Ceará na direita e o Egídio na esquerda, né? A dupla de volantes sofreu uma mudança Newton e Lucas Silva O Lucas tomando a vaga do Guerreiro Everton Ribeiro como meia-direita Ricardo Goulart centralizado E Alisson pela esquerda E aí vale destacar que o Alisson Tinha começado o Campeonato Brasileiro Emprestado no Vasco, né? Mas acabou voltando pro Cruzeiro E foi também uma peça útil nessa temporada E o atacante do Cruzeiro nesse dia Foi o William Bigode, né? A gente tinha opções aí Com o Marcelo Ramon Vinícius Araújo Borges E Júlio Batista Mas o Marcelo optou pelo Bigode No comando de ataque E acabou dando muito certo O Goiás até abre o placar nesse dia, tá? O gol foi marcado aí pelo Renan Oliveira O técnico do Goiás nessa época Inclusive era o Anderson Moreira E o Cruzeiro vira, né? Depois do passe do Alisson O William Bigode finaliza na saída do goleiro E empata pra gente ainda no primeiro tempo Muita categoria na finalização E o nosso segundo gol Vem também com o William Bigode Que completa o cruzamento do Mike pela direita Bate cruzado A bola passa no meio de todo mundo, né? Porque quando a sorte tá do seu lado, véi A bola entra mesmo, não tem jeito Aí o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense Lá no Mineirão E ganha por 1x0, tá? O único gol é marcado aí pelo volante Newton Que completa de pé direito aí Depois do escanteio Foi um jogo duríssimo E foram três pontos essenciais Justamente porque a rodada seguinte Seria Cruzeiro e Botafogo, né? Uma espécie de final antecipada E esse jogo foi doido demais, véi O Cruzeiro criou umas chances O Jefferson tava fazendo umas defesas impossíveis O Fábio também pegou uma bola absurda Do atacante Elias E o Cruzeiro abre o placar Mais uma vez com o Newton, né? Depois da cobrança de escanteio O Newton pega essa bola de chaleira aí Que foi um gol espetacular Talvez o gol mais bonito da vida dele, né? O Newton tava iluminado nesse ano aí Jogou uma bola que ele nunca mais conseguiu repetir E esse gol foi sensacional, né? O clima no Mineirão tava muito incrível nesse dia E parecia que tudo isso ia pro saco Quando o Bruno Rodrigo fez um pênalti super imbecil No Rafael Marques Aquele atacante horroroso Que jogou aqui em 2017 E quem foi pra cobrança Foi justamente o Seedorf Que tinha destruído o Cruzeiro Lá no Independência no ano anterior Mas o Seedorf meteu um pênalti de tornozelo A bola foi pra fora Foi uma comemoração muito maior Do que a de qualquer gol, cara Esse dia foi muito louco O Mineirão tava absurdo mesmo Foi realmente uma final de campeonato, né? O Cruzeiro consegue fazer o segundo gol Depois da boa jogada do Everton Ribeiro Que é derrubado na área Ele tromba ali com o Bolívar, né? Quem vai pra cobrança é Júlio Batista, né? O jogador mais experiente do time Que tinha sido apresentado em carro forte e tudo mais E Labestia não dá mole, bate no canto O Jefferson ainda toca na bola Mas ela entra, né? E o Cruzeiro fecha o placar em 3x0 Nesse contra-ataque lindo Puxado pelo próprio Júlio Batista Que aciona o Dagoberto na direita O Dago devolve E aí o bicho solta a canhota ali, ó Sem chance pro Jefferson Cruzeiro 3x0 Eu queria morar nesse dia, cara Porra, que jogo da hora Aí o Cruzeiro vai pegar o Corinthians Lá no Pacaembu Perde um caminhão de gols, tá? E essa partida acaba ficando em 0x0 Foi a quebra aí da sequência De oito vitórias do Cruzeiro Mas ainda assim a gente manteve a invencibilidade E tava voando nesse momento Tanto que o jogo seguinte foi contra o Internacional Lá em Novo Hamburgo, né? E a gente abre o placar com esse gol de cabeça do Newton Raspando aí mesmo de costas pro gol O Inter consegue empatar no minuto seguinte Com essa finalização aí do meio Otávio Mas no segundo tempo a gente consegue o gol da vitória Com o William Que dá uma finalização de manual aí, ó No cantinho ali, tirando do goleiro A bola entrou chorosa E foi o suficiente pra esse 2x1 Que nos garantiu mais três pontos na tabela Aí o Cruzeiro pegou a Portuguesa no Mineirão Em um dos meus jogos favoritos na vida Porque o Cruzeiro ganhou o jogo em 30 minutos E só enrolou o resto Logo com cinco minutos de partida A gente abre o placar Depois da finalização do Borges Que pega na trave O Everton Ribeiro vem e pega o rebote Completando pro gol Aos 15 minutos O Ricardo Goulart Enfia essa burduada de fora da área O goleiro da Portuguesa ainda desvia A bola pega no travessão E sobra pro Borges Ele domina, né? Quase deixa a bola escapar Mas completa pra rede Cruzeiro 2x0 Aos 27 minutos O Borges é acionado pela direita Cruza rasteirinho pra área E o William Bigode chega completando Fazendo o nosso terceiro gol E aos 29 minutos Depois de um bate e rebate na área O Borges que pega ali o rebote Finaliza rasteirinho Faz 4x0 pro Cruzeiro Rodada seguinte Ela na Arena Pernambuco Contra o Náutico E o Cruzeiro abre o placar Com nove minutos Ricardo Goulart de cabeça Aí depois da batida de escanteio O Timbu que já era um virtual Rebaixado nesse campeonato Consegue empatar com o Maicon Leite E fica nesse empate até o fim do primeiro tempo Mas no segundo a gente consegue desencantar Primeiramente com o Ricardo Goulart Que recebe o passe do Everton Ribeiro E finaliza de canhota na saída do goleiro O 3x1 é marcado pelo Everton Ribeiro Em cobrança de pênalti A bola passa praticamente dentro da mão do goleirão Mas entrou E o nosso quarto gol é do Mike Ele recebe o passe do Tinga Finaliza cruzado E fecha o placar Cruzeiro 4 O Náutico 1 Tava tudo caminhando muito bem Aí o Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo em casa Pô, é lógico Que o Cruzeiro vai ganhar, né? A gente enfiou 3x0 nos caras no Morumbi Mas a vida não é simples assim, tá? E o Cruzeiro depois de perder muitas chances O William, por exemplo, erra um gol sem goleiro E provando aquela máxima que quem não faz toma, né? O São Paulo consegue abrir o placar já no finalzinho Com o lateral direito Douglas Ele mesmo, né? O craque que teve aquela passagem pelo Barcelona E o São Paulo consegue fazer o segundo gol Com o lateral esquerdo Reinaldo Não conseguimos espantar totalmente a zebra do Tricolor Paulista, né? Ficou nesse 2x0 E perdemos a invencibilidade Rodada seguinte é Cruzeiro e Atlético E a gente perde esse jogo por 1x0 O único gol é marcado pelo meio é Fernandinho Mas essa sequência foi quebrada na rodada seguinte Contra o Fluminense O Cruzeiro ganha por 1x0 Com esse gol essencial do Borges Que chuta meio mascado depois da jogada do Goulart Que trupicou e caiu sozinho ali Mas deu tudo certo Ganhamos por 1x0 E isso acabou amenizando o tropeço da rodada seguinte, tá? O Cruzeiro foi enfrentar o Coritiba lá no Couto Pereira E o Carlinhos abriu o placar pro Coxa A gente pressionou muito Até conseguiu um empate com esse gol de pênalti aí do Dagoberto, né? Mas o Cruzeiro consegue perder esse jogo com o gol do Keirisson Que cabeceia sozinho aí depois da falha da nossa defesa, né? E a gente não teve força pra conseguir buscar o resultado A partida seguinte era contra o Criciúma, né? Oportunidade do Cruzeiro jogar bem, golear, dar aquela passeada E parecia que seria assim mesmo, tá? A gente abre o placar com o Everton Ribeiro Que recolhe essa bola pela direita E enche o pé aí, batendo entre goleiro e trave Isso aí com 12 minutos de partida ainda, tá? E logo depois a gente faz o segundo Nessa grande jogada do Dagoberto com o Everton O Ribeiro dá uma ajeitada de chaleiro O Dagoberto pega de prima lá no cantinho Fazendo 2x0 pro Cruzeiro Um gol maravilhoso O problema é que aí o Caldo dá uma azedada, tá? Aos 33 minutos o Criciúma diminui Com esse gol de falta aí do João Vitor Aos 41 minutos eles empatam o jogo Com esse gol do atacante Lins, né? Na época chamado de Chapolins E o Criciúma vira aos 44 do primeiro tempo Com o Ricardinho Que completa aí o cruzamento da direita Ainda bem que teve um intervalo logo depois E o Marcelo Oliveira pôde dar uma arrumada no time O Criciúma perde um jogador expulso Tá o lateral direito, Sueliton E a gente consegue um empate em 3x3 com o Borges Camisa 9 domina dentro da área E consegue finalizar cruzado ali Vencendo o goleiro Galato E faltando 15 minutos pra acabar o jogo É justamente o Borges que consegue a virada pra gente Ele cabeceia aí o cruzamento do Elber pela direita Tira a camisa, dá mortal na comemoração Chuta a placa Esse gol foi doido demais E a gente ter conseguido essa virada, né? Considerando que a fase do Cruzeiro não era das melhores Foi muito da hora E a tranquilidade vem quando o Dagoberto faz o quinto gol Em cobrança de pênalti Acaba Cruzeiro 5, Criciúma 3 Ufa! A partida seguinte é Cruzeiro e Santos lá na Vila Belmiro, né? A gente teve boas chances de marcar, tava vacilando muito E o gol da vitória é marcado pelo Everton Ribeiro Uma jogada individual espetacular Que ele começa driblando o Mena, né? Que depois jogaria no Cruzeiro Vai carregando pra dentro e bate de canhota no cantinho Foi o suficiente pra conquistar os 3 pontos E aí na rodada seguinte o Cruzeiro receberia o Grêmio, né? Era um jogo que dependendo da combinação de resultados A gente podia ser campeão Foi um jogo muito complicado E a gente consegue abrir o placar com o golaço do Borges Depois da bola espirrada ali na área Ele pega um voleio de canhota Manda no contrapé do Dida Cai de cabeça no chão e tem traumatismo craniano Mas o importante é que foi gol, deu tudo certo E ele também tá tudo bem de saúde O Grêmio tem algumas boas chances nesse jogo Principalmente com o Barcos, né? Que trava ali um duelo particular com o Fábio E por sorte o nosso goleiro vence Fazendo belas defesas E já no finalzinho do jogo, 78 minutos Depois da cobrança de lateral do Ceará Naquela jogada que nunca dá em nada A bola sobra no William E ele finaliza de canhota Vencendo o goleiro Dida Fazendo 2x0 pro Cruzeiro Dando início à festa Que foi oficialmente declarada Aos 41 minutos do segundo tempo Quando o Ricardo Goulart Pegou de primeira essa bola da direita Deu um tapa no contrapé do Dida Fechou o placar em 3x0 pro Cruzeiro O que não garantiu o nosso título matematicamente O Cruzeiro tava aí com 71 pontos E o Atlético Paranaense com 58 Era o único time, né? Que poderia alcançar o Cruzeiro nesse momento Já que Grêmio, Botafogo e Goiás tinham ficado pra trás O jogo do título efetivamente foi Cruzeiro e Vitória Lá no Barradão, né? O Cruzeiro abre o placar no primeiro tempo Com esse gol do William Que recebe em velocidade e toca na saída do goleiro E aqui o Cruzeiro é campeão brasileiro, tá? Porque o jogo do Atlético Paranaense começou antes, né? E terminou no intervalo do nosso Como o Furacão perdeu por 2x1 pro Criciúma Lá no Heriberto Rilse Independente do que acontecesse entre Vitória e Cruzeiro A gente já era campeão Tanto que os nossos jogadores já começam a comemorar o título No intervalo da partida, né? O que é uma coisa inédita Porque o Cruzeiro foi campeão aí no meio da 34ª rodada Digamos assim O Vitória reage no segundo tempo E até consegue empatar com esse gol do atacante Dinei Que finaliza ali dividindo com o Fábio Mas o Cruzeiro volta à frente do marcador Com o Júlio Batista Que completa ali rasteirinho o cruzamento da esquerda E a gente fecha o placar em 3x1 Com mais um gol de Ricardo Goulart Mais um tapa maroto no contrapé do goleiro Pra garantir mais 3 pontos na tabela E fechar a campanha com chave de ouro Faltavam ainda 4 rodadas pra acabar o brasileiro E o Cruzeiro não ganhou mais nenhum jogo A gente recebe a Ponte Preta lá no Parque do Sabiá Cumprindo punição, né? Não podemos jogar no Mineirão E a Macaca abre o placar com esse gol aí do atacante Leonardo Ainda no primeiro tempo O Cruzeiro reage já no finalzinho do jogo Empata com o gol de cabeça aí do Meia Souza E vira com o Vinícius Araújo Que recebe do Everton Ribeiro E enfia o pé na gaveta aí Fazendo o Cruzeiro 2x1 Mas já nos acréscimos A gente toma um empate com esse gol Novamente do atacante Leonardo Que finaliza aí de cavadinha na saída do Fábio Aí o Cruzeiro vai ao Maracanã Enfrentar o Vasco O Vasco sai na frente com esse gol de Balotales Já falecido atacante, inclusive E cabeceou ali no contrapé do Rafael O Vasco faz 2x0 com o Edmilson E o Cruzeiro desconta com o gol do zagueiro Paulão Depois da cobrança de falta do Everton Ribeiro O Paulão raspa na bola Ela entra no cantinho Mas o Vasco venceu por 2x1 O que acabou não adiantando nada Porque foram rebaixados do mesmo jeito A partida seguinte foi o jogo do troféu Cruzeiro e Bahia no Mineirão Mas foi o Bahia quem venceu nesse dia O Marquinhos Gabriel abre o placar Para o time baiano E o Cruzeiro empata já no finalzinho do jogo 40 do segundo tempo Com o Vinícius Araújo Que estava esperto ali para dividir com o goleiro Mandar todo mundo para dentro do gol Só que aos 44 do segundo tempo O Bahia consegue marcar o gol da vitória Com o Anderson Talisca Que completa o cruzamento da esquerda E vence o nosso goleiro Fábio Acabou Cruzeiro 1, Bahia 2 Mas a festa foi nossa como campeões brasileiros Igreja 2 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! 76 pontos conquistados na tabela, 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, que foi o Grêmio. Nossos artilheiros na campanha foram Borges e Ricardo Goulart, cada um deles marcou 10 gols. E logo depois tivemos Everton Ribeiro, que balançou as redes nove vezes nessa trajetória. Que ano sensacional que o Cruzeiro fez, que coisa absurda, né? Ganhar de todos os adversários do campeonato era um feito inédito na época. Foi um time que realmente apresentou um futebol espetacular e é muito legal saber que no ano seguinte o Cruzeiro repetiu a dose. E na semana que vem a gente vai falar aqui sobre a campanha de 2014 que nos deu esse bicampeonato consecutivo. Use os comentários aí para relembrar episódios que você tem do Cruzeiro nessa temporada, seja no estádio ou não. Eu, pelo menos, posso dizer que assisti quase todos os jogos do Cruzeiro nesse campeonato brasileiro em loco. E valeu muito a pena, né? São lembranças que vão ficar marcadas para a vida toda mesmo. Se você tiver gostado do vídeo, deixa o like e também se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Se for possível, compartilhe o vídeo com outros cruzeirenses aí para que mais gente receba os vídeos dessa série que tem pouca visualização, mas é algo que eu gosto muito de fazer. E na semana que vem a gente está de volta para falar sobre o bicampeonato, tá bom? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho